O objetivo de tirar certificação faz com que você queira conhecer muitos tópicos a fundo e não somente adicionar a certificação no seu currículo. E o desejo de passar no exame me fez, quando eu fiz a prova, visitar vários tópicos até que eu não conhecia ou que eu achava que funcionava de uma maneira e, na verdade, funciona de outra. Então, quando você está no processo de estudo para uma certificação, é inevitável o que vai acontecer. Você vai aprender a trazer o seu conhecimento mais amplamente, principalmente para a prova de arquiteto, se você fez ou não a prova de Cloud Practitioner, que é a prova iniciante. Se você já tem alguma experiência, se você já foi aprovado na Cloud Practitioner, você já pode ir para a prova de arquiteto, que é uma prova realmente num segundo nível, uma prova associate, não é uma prova tão complexa quanto as pessoas dizem, mas é uma prova interessante, é uma prova que tem a sua dificuldade. Então, olha só, logo, a gente vai aprendendo não somente os serviços que realmente são úteis para a certificação, mas também o que a gente pode fazer no dia a dia de trabalho e o que realmente importa. Então, se você tem à sua disposição, como eu falei, um guia totalmente para aprender na prática e obter um certificado internacional, você tem que correr atrás disso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.